E a mesma coisa é a toxoplasmose. Se nós fôssemos testar os 28 mil habitantes de Lagoa Vermelha, com certeza nós teríamos 20 mil casos, e não 14, 15 ou 16. E desses 20 mil casos, quantos estariam doentes? Uma porcentagem muito pequena, 1%, 2%, que apresentaria algum tipo de doença. Então, com essa palestra e também com a visita da Secretaria Estadual de Vigilância Sanitária, de Vigilância em Epidemiologia, foi descartado completamente o surto. E aí se ficou que, ah, mas na escola também foi descartado. Por quê? Porque tem pais que foram testados, que fizeram um teste por conta própria e deram positivo. Será que os pais brincaram na caixa de areia? Não. Tem pais de outras escolas, tem... Então, assim, ó, 14 casos, sim, mas e quantos foram testados? Eu te digo, Ademar, foram mais de 700. Então, dentro desse mar, ainda é uma questão bastante baixa. O que nós temos que atentar são para as pessoas, para as crianças que estão doentes, né? E aí tem, existem dois ou três casos que são crianças que estão tomando medicação. Mas isso está dentro da normalidade, né? Está dentro do que se é previsto. Então, assim, tanto a palestra como a visita da coordenadoria, bem como... Nós também não conhecíamos muito a respeito do assunto, né? A gente teve que buscar estudo, a gente teve que aprender também, e o mundo é assim, a gente vai aprendendo cada dia mais. E nos tranquilizou bastante e foi totalmente descartado, inclusive com um documento assinado pelo governo do estado, enviado para a sexta coordenadoria e também enviado para a Lagoa Vermelha, onde descarta completamente o surto.